Com o barco que eu tô vendo não faz sentido ser o Novo Mundo, já começa por aí, não faz sentido ser o Novo Mundo. A Ferreira, ela tá usando a roupa do Monsanto E4, ou seja, ela vende Val Rabar. Você tem os barcos de areia. A Astera não tem tecnologia pra criar barco de areia. Que na Lorde Monsanto E3, quem são os criadores do barco de areia são Val Rabar. As únicas pessoas que têm acesso aos barcos de areia são a galera de Val Rabar. Eu tô indo mais pelo lado conciso e direto. Eu não tô indo muito pelo si, não faz muito sentido muito si aqui. Se colocar muito si é qualquer coisa, né? Isso aqui pode ser outro planeta, né? Mas vamos pela lógica. Pela lógica, Val Rabar é a única vila de Monsanto E3 que fabrica barco de areia. Não existe nenhuma outra vila que fabrica barco de areia. Val Rabar é a única vila. A Ferreira que tá no barco aqui com vocês, ela tem o brasão dos caravaniers. Que são a galera que vai pra Val Rabar pra poder fazer o trâmite de trocas ali de mercadorias e tudo mais. Então, obviamente, ela trabalha com os caravaniers. Porque ela tem a roupa deles. É um ponto. Certo? É um ponto. Segundo. No próprio trailer mostra que ele tá na guilda. Quando tá aqui com o moleque... Ele tá numa sala... Opa, peraí lá. Ele tá numa sala da guilda. Isso aqui é o brasão da guilda de caçadores, tá? Guild Crest. Hunter's Guild. Não é do World isso aqui, tá, gente? Isso aqui, ó. É Guild Amblin. Tem até o vídeo do Gaijin Hunter aqui. Isso daqui é o brasão da guilda. Não é o brasão de Monster Hunter World. É o brasão da guilda. Isso existe aqui desde sempre na franquia, tá? Esse daqui é o de Câmara. Esse aqui é o da guilda. No trailer, a gente vê o brasão da guilda. Então, isso aqui é da guilda. Ou seja, ele está numa filial da guilda. Não existe filial da guilda no Novo Mundo. A guilda chegou no Novo Mundo quando Fatales... Quando a gente ia fazer a missão do Fatales. No final do final do final da campanha. E o cara foi pra lá pra começar... Pra pegar a gente pra voltar pra lá. Não existe guilda no Novo Mundo. A guilda não chegou lá. Então, é um outro ponto que corrobora por a gente estar no Velho Mundo, tá? A gente está aqui na guilda. Outro ponto. As vestimentas. As vestimentas. São vestimentas mais formais. Se você for ver, isso aqui parece até mais europeias. No Novo Mundo não é esse tipo de vestimenta que se usa. Isso aqui parecem ser vestimentas mais... Esse caçador até parece uma vestimenta de uma pessoa mais nobre. Não tem nobreza no Novo Mundo. Tem nobreza no Velho Mundo. No Velho Mundo ainda existem reis, existem reinos, existem castelos. Isso daí existe em governos. Que são monarcas. Então, isso existe no Velho Mundo. Terceira coisa que eu falei pra vocês. Um foco em deserto gigante. Olha o tamanho desse deserto, mano. São dunas e dunas e dunas de areia. O único local onde a gente viu um deserto tão grande é o grande deserto de Monster Hunter. Que é no Velho Mundo. Que é literalmente isso aqui, ó. A imagem está antiga, mas aqui, ó. Dunas e dunas e dunas e dunas de areia. É o grande deserto do Velho Mundo. Se a gente pegar Monster Hunter World Qual que é o nome do deserto? Wild Wild Spire Waste. O deserto de Monster Hunter World ele não é um deserto. Ele é uma área que ela já dá pra lagos e aqui já é o mar. Mas tentando explicar pra vocês aqui enquanto a imagem carrega. O mapa de Monster Hunter World não tem deserto. Tem essa parte aqui. O deserto tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Direto no mar. Esse pedacinho pequeno. Que é o Wild Spire Waste aqui. Que é o Hermo Seu Vagulha. Que é um ermo. Não é nem um deserto. É um ermo. Né? Então tá aqui. Aí você fala Zig, mas pode ter um negócio aqui pra trás. É mais pótrum. É muito si. Vocês concordam comigo que é muito si? O que o Zig está apresentando pra vocês aqui é com base no que eu estou vendo e com base no conhecimento que eu tenho da fraquia. Então pra mim não faz o menor sentido aquilo ser um novo mundo. Tem várias coisas que corroboram o meu ser um novo mundo. E aí pessoas, se gostaram do corte deixa aí nos comentários pro Zig saber que aí o Zig faz mais cortes aqui pra vocês. Lembrando, as lives elas ficam gravadas aqui no canal somente pra quem é membro. Então se você quiser assistir a live na íntegra considere-se virar membro do canal a partir de 3 reais por mês ali você consegue virar membro. Tem acesso aí a playlist completa de mais de 300 lives no canal. Sorteios de jogos aqui entre outros benefícios, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Tchau!